Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Você vai se amargar, vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver, amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar, vendo o céu clarear De repente, impunemente, como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente, apesar de você, apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai se dar mal, etc, e tal Lá 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 Obrigado.